Canal Só Remix Piauí Canal Só Remix Piauí Canal Só Remix Piauí Inscrevam-se no nosso canal no Youtube Não foi só uma, tem duas e nem três Não desacredito, jogou meu coração No lixo veio outro e reciclou Chora, bebezinho Vai ser difícil encontrar outra igual a mim Depois que ela estragou Me deu um pé na polícia, mas vai ser pouco Chora, bebezinho Vai ser difícil encontrar outra igual a mim Depois que ela estragou Me deu um pé na polícia, mas vai ser pouco Chora, bebezinho Vai ser difícil encontrar outra igual a mim Depois que ela estragou Me deu um pé na polícia, mas vai ser pouco Chora, bebezinho Vai ser difícil encontrar outra igual a mim Depois que ela estragou Me deu um pé na polícia, mas vai ser pouco Canal Só Remix Piauí O seu canal de rap e remix no Youtube Foi um pé na polícia, mas vai ser pouco Tchau, bebezinho Legenda Adriana Zanotto